Um dia disseram Que as nuvens não erram de algodão Um dia me disseram Que os ventos às vezes erram a direção Um tanto ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para um coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Num momento de embriaguez Somos quem podemos ser Somos quem podemos ter Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Sem querer Eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro O que era raro ficou comum Como um dia depois do outro Como um dia, um dia comum A vida imita o vídeo Garotos nem sabem mais português Vivendo num país sedento Num momento de embriaguez Somos quem podemos ser Somos quem podemos ter Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Sem querer Eles me deram as chaves que abrem essa prisão Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa E quem evita a dúvida também tem Se eu sempre tive E você também Nós somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ser Sonhos que podemos ter Sonhos que podemos ser E teremos